Lá vai o embarcação Por esses mares fora Por aqueles que lá vão Há muita gente que chora 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 Por esses mares fora Há muita gente que chora Há muita gente que chora O mar alto sem ter fundo Há muita gente que chora Embarcação Por esses mares fora Por aqueles que lá vão Há muita gente que chora 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 Há muita gente que chora